Olá galerinha, eu sou o pai da Mel, casado com a Mariana. Eu não apareço muito porque eu trabalho pelas câmeras. Ô, câmera mesmo. Ai gente, o bolinho de aniversário que a vontade me deu agora de comer. Mas que isso daí consegue cortar certinho. Meu Deus, vai se destruir. Meu Deus. Não, vai com a mão leve, viu? É, vai com a mão bem leve. Corta, fica perfeito os pedacinhos, gente. Vai com a mão leve. Ave Maria, meu Deus do céu. Não, mão leve não é melhor rápido. Nossa, gente. Caraca, porque a cor tá bonitinha. Bagaçou o bolo, mano. Ficou só a caca do bolo. As enfermeiras aprendendo a dar a injeção na bundinha. Vamos ver se aprendeu. Nossa, a gente tem que estudar. Mas, meu Deus do céu, por isso eu senti dor da última vez, gente. Ai, eles estão tão preparados. Gente, como esse povo sofre pra fazer o teste do Covid, eu nunca fiz, né? Então, eu não sei como é que é. Mas, todo mundo fica, tipo, vomitando quase, né? Então, deve ser difícil. Mas, também, o cotonete só faltou tocar o outro lado da cabeça, né? Olha lá, gente. E existe, tá com Covid. Vamos lá, gente. E aí? E aí? Aí? Obrigado.